Lisa James e Nelo dos Santos trocam mimos nas redes sociais. O casal Nelo e Lisa vem mostrando que realmente estão muito apaixonados um pelo outro e ambos parecem felizes. Apesar das críticas que o casal vem sofrendo por parte de alguns internautas que o Nelo dos Santos considera como inimigos, o casal parece mais feliz e forte e prontos para viverem a vida. O Nelo dos Santos publicou no seu status ou feed do Instagram um vídeo da Lisa James e simplesmente escreveu Love you my queen e a Lisa James por sua vez também publicou uma foto do Nelo dos Santos escrita Minha costela Nelo dos Santos. O Nelo dos Santos ainda publicou um vídeo despedindo-se das suas duas filhas mostrando que estas são as duas enteadas da Lisa James e o Nelo neste vídeo ainda expressa um amor e carinho pelas duas suas lindas filhas. Recordar que também a Lisa James tem uma filha e ela será a enteada do Nelo dos Santos. Então totalizando serão três filhos, duas da parte do Nelo e uma da parte da Lisa James. Muitos internautas do canal Dario Almeida têm desejado que a Lisa James e Nelo sejam felizes porque eles se merecem e alguns até vão mais longe, dizendo que a Lisa James agora parece mais feliz do que antes e o Nelo parece ser um homem mudado. O casal está decidido a não dar atenção às más bocas. Eles somente querem seguir com a vida um ao lado do outro e construir uma família. É importante frisar que até agora eles mantêm um relacionamento à distância. O Nelo é Angola e a Lisa James cá em Moçambique, mas dão o seu máximo para poder se ver frequentemente. Por exemplo, brevemente Nelo estará cá em Moçambique no evento 3 de junho, em que poderá ver a sua amada Lisa James. E agora, o que você tem achado desses mimos que o Nelo e a Lisa James vêm trocando? Isso realmente demonstra a felicidade deles? Deixem aí nos comentários no canal Dario Almeida e dê um gosto.